Oi, meus amores, boa noite, Deus abençoe hoje e sempre, gratidão, meus amores, linda Maria aqui pra você todos os dias aqui no YouTube, minhas lindas, meus lindos, vamos mais para um vídeo, né? Olha só, agora são 21 horas e 17 minutos, dia 15 de 6 de 2022, meus amores, não é fácil não, né? Eita que vida amorosa danada, se vocês não tiver cuidado, ela para a vida de vocês, tá? Ela segura você ali em um canto e não deixa você ir nem pra trás, nem pra frente, você para, e quando você para, você fica pra trás, pra trás, né? Então, vamos lá. Minha linda, meu lindo, qual é a sua pergunta? Deixa eu ver, deixa eu ver. Você quer saber da pessoa do passado, vida amorosa, pessoa do passado. Olha só, é isso. Você quer saber se a pessoa do passado vai te perdoar e vai voltar pra você? Vai te perdoar e vai voltar pra você? Por quê? Você acha que você fez alguma coisa de errado? Ah, para muitos já estou sentindo, né? Aconteceu alguma coisa de errado. Teve gritos, teve discussões, teve disse-me-disse. Ai, você quer saber se a linda ou lindo, família LGBT também, aqui é sem preconceito. Você quer saber se a pessoa do passado, né? Da sua vida amorosa, te perdoa e volta. Eita, vamos lá, né? Vamos lá, meus amores. Lembrando que o vídeo é coletivo, só que a sua energia me procura, tá bom? Mas se for pra você, se você sentir, é pra você, tá bom? Vamos lá? Vamos lá, minhas lindas, meus lindos. Deus abençoe hoje e sempre. Você está nas minhas orações todos os dias, tá bom? Vamos lá, meus amores. Primeira carta. Ele vai, ele e ela, vai te perdoar e volta pra você? Com certeza, meus amores, saiu a carta da lua, sentimentos e pensamentos. Essa pessoa, à noite, não dorme, tá? Não fica tranquilo, tranquila. Pensa demais no que aconteceu. Está arrependido, arrependida já. Porque a lua, são a pessoa parada. Sabe quando a pessoa para pra dormir, principalmente à noite? De dia, a gente chega a parar, né? Algumas horas, na hora do almoço. No trabalho, tem a hora de almoço. Na escola, não consegue estudar, né? Então, quando você para, a mente para e começa a pensar. Então, esse ser amado, essa pessoa, né? O teu amor, que eu estou sentindo daqui, que você ama, essa pessoa vai te perdoar e vai voltar sim. Mas aqui, leva um tempo. Ó, vou colocar aqui. Mais uma. Olha, por isso que você ama tanto. É uma pessoa muito maravilhosa. Não importa se você é homem ou mulher, a carta é para todos. Todas. Família LGBT também, tá? Aqui, do mesmo jeito que a tua linda, o teu lindo está, você também está. Vocês se namoram. Vocês lembram tanto um do outro que vocês namoram em pensamento e à distância. Porque vocês são tão lindos, tão lindos, tão lindos. Tão gostosos que vocês se amam mesmo longe um do outro. Ai, ai, ai. Olha o que a carta da mulher fala, hein? Por isso que tem perdão e volta. A carta do urso. Estou sentindo daqui. A carta está falando é com você. Você é muito teimoso, teimosa. Cuidado com isso. Isso traz discussões. Isso traz discussões. Tá? Ele e ela também é um pouco. Eu também estou sentindo daqui. Mas a carta está falando mais com você. A espiritualidade, magia branca aqui. Falar mais com você. A carta do urso, muita temosia, tá? Você acalma. Na hora de discussão, deixa a pessoa falar. Deixa a pessoa falar, se acalma. Fica ouvindo. quando ele e ela desabafar, aí você fala. Posso falar agora, amor? Se ele ficar calado, é porque ele disse sim. Ele e ela. Amor, desculpa se eu errei. Agora vai ser diferente. Daqui pra frente, a gente vai se amar, a gente vai ter mais calma com quem a gente fala. Você vai ter calma comigo, eu vou ter calma com você. a gente não vai gritar um com o outro. E nisso você vai falando com calma, sem gritar, com paciência. Tem que ter um diálogo em qualquer relacionamento. Senão acaba teimosia, orgulho. E a pessoa muito infantil, às vezes a pessoa é muito novo, nova, ou até adulto mesmo, com uma certa idade, a pessoa é infantil. Então a pessoa vai falando, vai começar a gritar, vai começar a discutir, vai estar com a cabeça quente, pega as malas e vai embora. Tenha calma. Saiba, saiba, resolver essa situação em diálogo. Amor, calma. Pode falar, eu vou te escutar. Quando aquela pessoa falar, 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 ele não vai querer, ele não vai ficar falando 24 horas. Isso eu garanto pra você. ele e ela. Vai chegar uma hora, meus amores, que essa pessoa vai parar. Porque já falou tudo, né? Aí você com a sua paciência, ai linda, eu não tenho paciência, vai ter que ter. Você ama? Aí você pega, amor, vamos conversar, vamos ter um diálogo. Daqui pra frente as coisas vão ser diferentes. Deus vai entrar na nossa vida e vai mudar o nosso relacionamento do bom para o melhor, da água para o vinho. E assim você vai trazendo a pessoa amada, você vai conversando, você vai orientando, você vai trazendo essa pessoa pra perto de você. Quando você vê que não, acabou tudo. As discussões, as brigas, a desunião, o gelo, o ciúme. Fechou? Mais uma. Olha, tem amor, tem tudo aqui, meus amores. Aqui você vai receber mensagem do ser amado, da ser amada. O cavaleiro, a primeira carta do tarô, Lê Lormante, né? Carta 1. O cavaleiro, o cavaleiro é o símbolo do amor, o arco-íris, tá? Essa pessoa volta, vocês vão se perdoar e vocês vão ficar junto. Mas cuidado com isso aqui. O orgulho, a teimosia, você também, tá? A carta tá falando com você também. Tá bom? Mais uma, mais uma. A carta da mulher de novo. Só que aqui, meus amores, aqui tá muito os sentimentos e pensamentos em você, namorando, né? aqui tem sentimentos e tem pensamentos, mas ela tem a rosa e o livro. O livro é a comunicação. Entrar em contato, mandar uma mensagem, desbroquear, quebrar esse gelo de vez. e a rosa, o amor verdadeiro. Fechou? Muito boas suas cartas. Só fiquei preocupada com essa aqui, ó. orgulho, temosia, falar demais, ignorância, né? A pessoa muito estressada, estressada, tá? aqui, essa carta, é aonde teve a separação de vocês, tá? Vocês vão voltar, vão ficar junto, mas, quando não tem diálogo, paciência e calma, tudo fica de ponta cabeça. Aí a pessoa com a cabeça quente, pega as bolsas e vai embora. Mas aqui, quatro saiu, amor verdadeiro, paixão, tesão, querer ficar junto, querer se amar, querer tudo de bom, tá? Por causa daquilo ali, de não ter um diálogo, aqui, não ter um diálogo, não ter uma palavra, não ter calma, aconteceu o rompimento, a separação. Cuidado, senão vocês voltam assim, mas acontece de novo, tá? Fale, meu amor, fala, o que que você, pode falar, meu amor, eu vou escutar. Ele vai, ele e ela vai falar, 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 vai ter uma hora que, oxe, o que que tá acontecendo com essa mulher, esse homem não tá revidando comigo, não tá brigando comigo, não tá gritando comigo, o que que tá acontecendo? Até ele e ela vai ficar assim, sem, sem palavras, porque você se acalmou, você acalmou a pessoa, você conseguiu, controlar a situação, trouxe a situação pra você, e fala, amor, daqui pra frente vai ser diferente. Deus Pai Todo-Poderoso vai mudar a nossa vida, e nunca mais vai ter essas discussões, essas brigas, e essa agonia no nosso relacionamento. até ele vai falar assim, amor, desculpa, desculpa por eu gritei, eu falei coisas que não era pra falar, desculpa. Ele e ela vai falar isso pra você, tá? E assim, o amor cresce, a união, a paz, a alegria, comemorações, paixão, nossa, é tudo de bom. Controle a situação, se controla, você é nervoso, nervosa, fala alto, grita, controla isso, às vezes, o erro não tá no ser amado, na pessoa que a gente ama, está na gente. Eu também já errei, meu amor, eu também já errei, eu errei muito, e aprendi com o erro, e você errando, você vai saber onde você tá errando, é só você consertar, e não fazer de novo. Beijo! Até o próximo vídeo, fica com Deus, eu tô por aqui, minha linda, meu lindo. Ainda hoje tem vídeo novo ainda, né? Eu vou até, quando eu não consigo gravar, gravar até a meia-noite, o meu horário é das 10, 10 e meia, até a meia-noite, atendendo os clientes. Depois, eu não consegui gravar, então eu vou até as 3 horas da manhã, gravando o vídeo, para você. Um beijo, um abraço, fica com Deus. Você está nas minhas orações, todos os dias, lembrando, que o meu conteúdo, não é só as cartas. orações, motivação, uma palavra amiga, uma orientação, um conselho, tá? Fechou? Tchau!